Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa live de salada no pote, onde nós vamos montar juntas uma salada no pote em camadas, uma opção extremamente lucrativa e no final, aliás, durante essa live eu vou contar duas novidades para vocês. Então sejam muito bem-vindos, vamos entrando, estou aqui com os comentários do YouTube, estamos ao vivo também no Instagram, todos vocês sejam muito bem-vindos. Hoje aqui eu vou mostrar para vocês na prática, a gente vai fazer uma salada, eu vou contar para vocês já já qual será a salada, o porquê que eu escolhi esse nome, quais são os ingredientes, como que a gente vai montar, porque para a montagem de saladas, para que mantenha a aparência, a textura, os nutrientes e ela fique realmente bonita e atrativa, existem algumas técnicas, algumas estratégias. Quem aqui quer aprender a montar saladas no pote como essas? Me contem aí, porque vocês vão ver, gente, que é uma salada gostosa, saborosa, que comer salada não é uma coisa ruim, você vai provar para você, para os seus clientes, que salada pode sim ser algo extremamente saboroso. Se feito com um molho gostoso, se feito com um molho, que realmente vai oferecer esse sabor para a salada, porque o grande segredo está realmente no molho. E quem aí, ó, o pessoal está, ah, chegou o girassol, tem gente aí mandando girassol, cadê os meus novos girassóis do meu negócio saudável, hein? Quero saber, cadê vocês? Mandem aí, eu sou um novo girassol, quero sentir essa energia de vocês. Gente, essa nova turma está demais, está incrível, muitos e muitos novos girassóis, estou muito feliz com todos vocês. E sim, para quem ainda não fez a sua matrícula, as matrículas ainda estão abertas, mais da metade das vagas já foram preenchidas, 58, quase 60% das vagas já foram preenchidas. Então tem gente me perguntando, ainda dá tempo de fazer a matrícula? Ainda posso fazer a matrícula? Sim, mas as vagas estão acabando. Camille, até quando eu posso fazer? Eu não sei, vai depender da velocidade que você, depois dessa live, você que não fez a sua matrícula, vai sair, vai correr fazer a sua matrícula. E olha só quantos novos girassóis, são novos girassóis, tem no Instagram, tem no YouTube, muitas alunas aqui presentes, porque girassóis é assim, vocês sempre me ouvem falar, né? As minhas alunas são assim, já não podem ver uma live que elas querem participar, porque estão sempre em busca de estar em movimento, estão sempre em busca de evolução, de aprender mais, de querer mais. Um girassol é assim. E por isso, a gente está sempre aqui oferecendo esses conteúdos, essas informações para vocês, essas lives incríveis na cozinha, fora da cozinha, e também vocês estão aqui para aprender, tá bom? Então, que bom a Giane, a Maria Francisca, a Jéparinhas, a Silene, a Lucinha, maravilha, gente, que bom ter vocês aqui. E para a gente, antes da gente começar, eu começar a contar para vocês quais são os ingredientes e já já contar a novidade, você que está no YouTube, eu sei que você vai curtir muito essa live, eu sei que você vai gostar muito dessa salada feita em camadas, então já deixa o seu curtir aqui, que eu já quero ver você curtindo essa live. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aperta inscreva-se, tá? É só apertar inscreva-se aí, já vai aparecer inscrito, e já vai dar tudo certo para a gente crescer cada vez mais esse canal juntos. E você que está no Instagram, eu quero ver muito coraçãozinho subindo, muito comentário que eu estou olhando de vocês aqui, tá bom? E compartilhe também, vocês dois, tá? Vocês que estão no YouTube e no Instagram. Você que está no Instagram, aperta aqui no aviãozinho para cima, e você em compartilhar, chama aí a galera para aprender a fazer essa salada no pote delicioso, beleza? Então vamos começar a falar dos ingredientes que nós vamos utilizar aqui para a nossa salada, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma salada. Essa salada eu chamei de salada refrescante. Por que é uma salada refrescante? Eu vou fazer um molho feito com hortelã. Eu amo hortelã, tá? E ele vai trazer esse frescor. E como eu falei para vocês, o que dá o chão realmente na salada são os molhos. O molho a gente transforma qualquer salada. Quem que lembra daquela história que eu contei para vocês, que teve uma vez que eu pedi uma salada em um dia corrido e tal. Nossa, eu vou pedir uma salada para eu comer aqui em meio ao trabalho. Veio aqueles molhos de sachê, veio aqueles molhos industrializados. Eu fiquei realmente revoltada. Porque uma salada tem nutrientes, tem vitaminas, tem minerais. Aí chega aquele sachê cheio de sódio, cheio de conservantes, cheio de corantes. E aquilo ali prejudica a qualidade da nossa salada. Então, aqui comigo, vocês sempre aprendem a fazer os molhos também saudáveis, tá? Diversos molhos saudáveis para você colocar, tanto na sua salada, ou para você marinar uma carne, ou para você utilizar de acompanhamento. Tem alguns molhos, até no meu curso de molhos, que eu ensino até para churrasco, para acompanhar uma carne. Então, tem vários tipos de molhos que você pode fazer. Vocês gostariam de aprender molhos também diversos e saladas diversas? Me conta, se você realmente quer aprender a fazer molhos diversos e saladas no pote, me contem aí nos comentários, que já já venho contar uma novidade para vocês. Tá bom? Então, vamos começar a fazer a nossa salada aqui. Bom, vamos lá. A base do nosso molho será de iogurte natural. Iogurte natural, gente, é aquele que a gente compra e que não tem nenhum outro ingrediente a não ser leite fermentado, tá? Leite, soro do leite. Ou seja, é aquele que tem uma lista de ingredientes curto. Eu vou até pegar o que eu utilizei aqui, quer ver? Um minuto. Ó. Eu utilizei esse aqui. E também, tá? Mas não é marca. Não estou divulgando a marca. E sim a qualidade do ingrediente, que é nisso que vocês precisam aprender. Então, ó, aqui na frente aqui dele diz assim, ó, só leite e fermento. Então, só o leite e o leite fermentado, no caso, o fermento, que fez esse iogurte. E o porquê que é tão interessante a gente utilizar iogurte natural para fazer os molhos? Ele é a base de praticamente todos os molhos que eu ensino, porque ele substitui a maionese. A maionese é uma fonte de gordura transa, é uma fonte de gordura que não é boa, é uma fonte de gordura saturada, é uma fonte de gordura que não traz benefícios ao nosso organismo. E, claro, uma série de conservantes e sódio. O iogurte natural, ele traz a cremosidade que a gente precisa para o nosso molho, né? Ao contrário da maionese, que é a mesma coisa com a maionese. Porém, nós temos aqui um ingrediente muito mais natural e saudável. Então, a gente vai fazer a base de iogurte natural. A gente já faz tantos, tantos molhos, tantas coisas com iogurte natural, que nem parece que tem iogurte, tá? Porque a gente vai acrescentar os outros ingredientes que vão fazer a maior diferença. Ah, sim. O Gabriel ama o molho Caesar, tá? Que ele também é com iogurte. Hã? Ele põe em tudo. O Gabriel coloca o molho Caesar em tudo. É o nosso favorito aqui em casa. Salada, em tudo, assim. A gente gosta bastante. Para marinar o frango. Então, um molho, igual esse que a gente vai fazer... Não, porque eu gosto depois do frango, ele é assim, assim, por cima do frango. Ah, depois do frango pronto. É choro da Heloísa? É. Oh, meu Deus. Bom, então, vamos lá. Vamos começar a fazer o nosso molho Caesar. Ó, fiquei com o Caesar na cabeça. O nosso molho refrescante para compor a nossa salada. E depois a gente vai montando juntos. Vamos lá. Ó, antes de mais nada, gente. Sempre que você for montar a sua salada... Aqui eu vou montar num copo de plástico, tá? Esse aqui é de 500ml. Camille, qual que é o tamanho ideal para montar? Vai depender da quantidade, do tamanho da salada que você vai oferecer. Esse aqui é um copo alto. Eu gosto de montar em copos altos, assim. As saladas, eu particularmente, acho que fica mais bonito. Mas vamos lá. Tem alguns outros também que são os de sopa, que eles são mais baixinhos e mais gordinhos aqui no caso. Mas aqui a gente vai usar um bem alto. O que a gente vai fazer antes de tudo? A gente vai fazer o molho. Então, tudo que vocês forem fazer, pessoal, vocês precisam pesar, tá? Para você saber o quanto você gastou de cada ingrediente. Isso, muitas pessoas aí têm dúvida. Eu não sei precificar. Ah, não sei qual o preço que eu coloco nas minhas coisas. Gente, a gente precisa realmente pesar todos os ingredientes para saber o quanto, né, você gastou. E, ó, Azete Moraes, graças a Deus que eu consegui dinheiro para fazer a inscrição. Pagamento à vista no Pix, deve ser, né? Porque vai ser à vista no Pix. E, ó, corre e aproveita que assim como a Azete aí, ela conseguiu fazer a matrícula dela, você também vai conseguir. Tá bom? Não desiste. Inclusive, se você tiver aí com alguma dificuldade em fazer a sua matrícula, ou tiver alguma dúvida em relação ao meu negócio saudável, me conta aqui nos comentários. O Gabriel vai olhando aqui e eu vou respondendo vocês, tá bom? Ó, Adorvina, eu também amo esse molho, sem contar a pimenta. Tem os gostos parecidos com o Gabriel. A Adorvina e o Gabriel e as pimentas. Ô, meu Deus, vamos lá. Aí eu vou colocar a folhinha de hortelã, tá? Como que você vai fazer para calcular o custo do hortelã? Eu vou picar bem picadinho, tá? Como você faz para calcular o preço do hortelã, do agrião, que a gente vai utilizar aqui, ou poderia ser rúcula? Por exemplo, você vai comprar um maço de hortelã. Quanto te custou esse maço de hortelã? E quantas saladas você pode fazer? Porque as saladas, gente, elas são extremamente lucrativas nesse sentido. Aqui nós estamos utilizando 20 gramas do iogurte natural. E o potinho tem 170. Então veja que com o potinho, e claro, conforme você for fazendo uma grande produção, você não vai comprar desse potinho pequeno. Você vai comprar aqueles outros de um litro, quantidades maiores, que saem inclusive até mais barato. Então com poucos ingredientes você monta várias saladas, tá? Então aqui, eu vou picar bem o hortelã. Poderia também bater ele no processador, mas aqui eu vou querer picar ele. E por que ele chama molho refrescante, a salada refrescante? Justamente por causa do hortelã. O hortelã traz sabor refrescante. Você está sentindo o cheirinho? Maravilhoso. Então vamos colocar aqui, eu coloquei seis folhinhas de hortelã. E a gente vai colocar aqui dentro. Deixa eu pegar uma colher. E vamos encontrar o que você está colocando na nossa salada. Vamos lá. Opa. Vamos colocar aqui o hortelã dentro do iogurte. Vamos anotando aí, tá? Qual que é a ordem e tal. Vamos me contando aí. Ó, a Maria. Eu paguei no boleto e ainda não tive resposta. Seguinte, quem gerou o boleto ontem, ou até quem gerou hoje, gente, seguinte. Ontem foi feriado, né? Para a gente não foi. Para a gente, a gente trabalhou. Mas foi feriado. Em feriado, os boletos, o que conta são dias úteis. Então, se você realizou o pagamento do boleto ontem, provavelmente o banco está identificando hoje e vai cair amanhã. Se você gerou o boleto hoje, realizou o pagamento, gerou o boleto ontem e pagou só hoje, pode ser que caia amanhã ou depois de amanhã. Então, os boletos, eles demoram de dois a três dias para ser compensados. Então, aparece para mim aqui que o boleto foi gerado. Inclusive, você que gerou o seu boleto, presta muita atenção. Pague o seu boleto. Porque se você não pagar o seu boleto e se ele vencer, ele tem data de validade de um dia, ou seja, ele dura até hoje. Ele pode vencer. E vencendo, você perde o seu lugar na fila, tá? Dos compradores, dos primeiros compradores. Então, você precisa realizar o pagamento desse boleto. Ah, sabe que meu boleto venceu, eu vou gerar outro. Vai ficar com a data, tá? De que você gerou, tá bom? Então, pague os boletos de vocês. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui. Para cada salada você pesou, você usa 20 gramas de iogurte, é isso? Vai ser mais ou menos isso a quantidade de molho que a gente vai colocar, tá? É isso aí. Mas, claro, vai depender do pote que você vai colocar, tem aqueles potes um pouco mais baixos, eu acabo colocando uma quantidade maior de molho, porque ele é mais largo, então eu acabo colocando uma quantidade maior. Liga sempre a sua balança e agora a gente vai colocar o suco do limão, ó. Até para você depois saber, já chegar com o limão espremido, o suco do limão mesmo, a gente vai colocar aqui 15 gramas de suco de limão, ó, 14. 15 gramas do hortelã, ó, do limão. Então, ó, com um limão você vai fazer de duas a três saladas, duas a três molhos aqui. E agora o que a gente vai adicionar? Um pouco também de azeite de oliva, uma colher de sopa de azeite de oliva, tá? Uma colher de sopa de oliva rasa, tá? Pouquinho, não precisa exagerar, porque aqui a ideia também, como, claro, o azeite de oliva é a melhor ponte de gordura que a gente pode utilizar nas nossas receitas, tanto se for gelada, quanto se for fazer o cozimento, a melhor ponte de gordura realmente é o azeite de oliva. Pimenta do reino, que quem me conhece sabe que eu amo, e sal. Bom, esse molho... Pode ser hortelã desidratado? Pode, pode ser hortelã desidratado, sim, tá? Pode ser sim, só que o aroma, o assim, a refrescância, o hortelã fresco traz muito mais, tá? Mas dá pra fazer também, caso você não encontre ou não tenha acesso aí ao hortelã. Esse aqui, na verdade, é até de plantação própria, tá? Cultivo próprio. Nosso aqui. Bom, então, fizemos aqui o nosso molho refrescante. E quando a gente vai montar a nossa salada, é a primeira... Opa, o que eu tô guardando? É a primeira coisa que a gente vai utilizar para fazer a... Peraí, que eu mexi na unidade aqui. É a primeira coisa que a gente vai colocar na salada sempre é o molho, porque o molho é aquele que precisa vir por baixo, porque ele é úmido. Então, eu vou mostrar agora aqui pra vocês quais são as camadas, como que vocês podem montar essa salada pra manter o sabor, pra manter a textura, a aparência, pra que não fique aquela salada feia, murcha, tá? Existem várias técnicas que você precisa aprender. Hum, que delícia! Já estou amando, adoro molho. Gente, os molhos são realmente incríveis. Quanto de pimenta e sal? Ah, vamos lá. É uma pitada de sal. O sal acaba que é a gosto. Você vem e prova, tá? É a quantidade. Lembrando que esse molho é o que vai temperar a nossa salada todinha. Então, o tempero está por conta desse molho aqui. E você vem, ó, com a balança ligada pra você saber o quanto de molho você colocou. A gente vai colocar 30 gramas de molho, ó. Tá? Então, vou pôr o restante aqui. 30 gramas do molho pra colocar. E é bom você colocar bem lá no fundo pra evitar sujar muito. Claro, que às vezes vai um pouquinho igual eu coloquei aqui. Mas, você vira aqui e tá limpinho. Então, 30 gramas do molho. O primeiro ingrediente que a gente vai adicionar aqui... Deixa eu pegar um gás. Vai ser o tomate. Ó. Tô doida. Gente de Deus. Vai ser o pepino, tá? Vai ser o próximo ingrediente que a gente vai colocar. Por quê? O pepino... Esse aqui é o pepino japonês, tá? Porque o pepino em contato com o molho, ele não vai ter alteração na textura, na aparência. E ele vai manter a sua crocância. Então, por isso que eu vou adicionar primeiramente aqui o pepino, ok? Então, a gente vem fazendo agora exatamente camadas com o pepino. Então, eu não descasquei o pepino. Vocês podem ver que tem aqui, ó. A casca, tá? E você vem sempre organizando. Quando a gente fala de fazer em camada, gente, é importante que você venha organizando pra que fique realmente organizada e bonita. Então, ó. Aqui nós temos um pouco de pepino no meio do molho, que é natural. Oi? Nada? E aqui nós temos mais o pepino. Vamos colocar 80 gramas de pepino. Camille, tem que colocar sempre 80 gramas? Gente, vai depender do peso total que você vai deixar a sua salada. Vai depender das outras composições, dos outros ingredientes que você vai colocar, da quantidade de ingredientes que você vai colocar, tá bom? Então, vamos para o próximo agora. Tarou sempre a balança, tá? E, ó. Vamos colocar o outro ingrediente que vai ser o frango. E, ó. E eu quero ver... Amor, põe aqui. Agora tem uma conversa séria com vocês. Antes de eu continuar. Tem que ser em cubos? É melhor, tá? Ou pode ser em fatias, mas para a salada é melhor em cubos. Presta atenção aqui. Eu estou vendo esse chat muito calminho. Eu estou vendo esse chat muito parado. Quem aí acompanhou na Imersão Renda na Cozinha? Eu falei que quanto mais vocês interagem comigo, mais vocês comentam aqui no chat, mais eu entrego conteúdo. Se vocês diminuírem a frequência aí nos comentários, eu diminuo aqui também. Então, quero ver vocês interagindo, façam perguntas, me contem vocês, alunas novas do meu negócio saudável. O que vocês estão achando da plataforma? Eu quero ir interagindo com vocês, tá bom? Para que vocês possam realmente vir aprendendo, vir interagindo aqui comigo. Combinado? Mô, e o pessoal está curtindo a live? Eu já pedi. E quantas pessoas temos no YouTube? No Instagram, 217 pessoas. Vamos ver no YouTube quantas pessoas? No YouTube, 321. 321. Porque se vocês não interagirem comigo, eu não vou contar qual que é a novidade. Vocês querem saber qual que é a novidade? Vocês querem aprender a fazer saladas como essa, como olhos? Então, fica comigo aqui que já já eu vou me contar para vocês qual é a novidade. Combinado? Bora lá para a próxima etapa. Colocamos o pepino, tá? O pepino não dá água? Não, tá? Ele não dá água, tá bom? Ainda mais esse pepino japonês. Ele dá menos do que aquele pepino caipira. O pepino caipira, ele dá um pouco mais do que o pepino japonês. O pepino japonês, ele é mais sequinho, tá? Ele é mais duro, ele tem menos semente. Então, ele é mais sequinho. Recomendo, inclusive, utilizar ele. Mas se você só tiver o outro, não tem problema nenhum. Aqui eu vou colocar frango desfiado, tá? Então, peito de frango desfiado. Agora, eu gosto assim. Então, tá bom. Ah, Lúcia, meu primeiro dia aqui. Seja bem-vinda, Lúcia. Seja bem-vinda. Por aqui você vai encontrar muitas receitas, muito conteúdo. Tudo que vocês precisam. Sucesso no negócio de vocês. Mas, principalmente, se você fizer parte do meu negócio saudável. Que aí, sim, lá você aprende tudo nos mínimos detalhes. Todo o conteúdo que você precisa para empreender e ter sucesso no seu negócio, viu? Sejam bem-vindos aí. Inclusive, novos jornações. Sejam bem-vindos, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui para a nossa salada. Coloquei o frango, tá? Então, vamos colocando o frango. Por que é legal você colocar uma proteína? Porque quando você coloca uma proteína, você torna essa refeição... Vou colocar 70 gramas de frango. Você torna essa refeição completa, tá? Então, tornando essa refeição completa, a pessoa pode comer no jantar, no almoço, tá? Essa salada. Tem três perguntas ao mesmo tempo. Nutrinil, Jéssica e Helena. O frango é temperado? O frango é temperado. Você pode já deixar ele temperado. Ou como você pode só cozinhar ele. Porque o molho que está aqui vai temperar e vai envolver. Você pode cozinhar apenas com sal, tá? Que eu cozinhei com um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Desfiei e pronto. Aí agora o restante do tempero fica por conta do molho, tá? Então, o molho, ele realmente vai vir para realçar o sabor de tudo. E vem para temperar toda a nossa salada aqui, tá? Bom, então... Tem uma no curso que você já faz com tomate e cebola. Não tem frango? Tem, tem. É, então... Por isso que eu falei. Dentro do meu curso de saladas, eu tenho uma receita que também vai frango. Que eu já trago frango temperado, tá? Que eu já trago ele, inclusive, refogado. Com cebola, com tomate. Então, você pode fazer das duas formas, tá bom? Bom, vamos lá. Vou ligar aqui a balança novamente. Por que você precisa pesar todos esses ingredientes? Para que você saiba o quanto você utilizou. Então, a gente vai adicionar aqui o milho. Eu amo milho na salada. E olha, gente, o que é mais interessante aqui dessa salada. Olha como ela fica bonita. Olha o contraste de cores que a gente está trazendo aqui. Isso é muito importante na hora de você montar a sua salada. Nós temos o ingrediente branco. Nós temos o ingrediente verde. Um pouco mais creme. Agora, eu trouxe um amarelão aqui para trazer uma cor e uma vida maior para a nossa salada. Então, você se preocupar com as cores e com as combinações é muito importante, tá? Então, aqui, vou colocar mais 70 gramas do milho. E você também precisa pensar nas combinações, pensando em sabor, pensando nas cores e pensando na sua lucratividade também, tá? Então, molho, pepino, frango e milho. E agora, para finalizar, olha como é fácil, gente. Olha como é rápido. Aqui, eu estou montando, estou explicando para vocês. E a gente vai sempre colocar as folhas por último. Então, as folhas. Aqui, eu estou colocando folhinhas de agrião. E há outro detalhe extremamente importante. Quando você vai trabalhar com saladas, todos os ingredientes precisam estar higienizados. Higienizar é só passar na aguinha? Não, não é. É fazer a higienização correta. É você fazer a higienização com hipoclorito ou com água sanitária. E tem um outro detalhe também, que aqui eu estou mal acostumada fazendo para mim. Mas eu estou fazendo sem luva. Para você, vou te mostrar. O que você precisa ter? Isso aqui, ó. Luva. Qual luva que você pode comprar? Luva de vinil. Eu gosto muito das de vinil. Sem o pó, tá? Ela não tem aquele pozinho que fica naquela luva tradicional, sabe? De dentista, de médico. Essa aqui não tem. Então, ela é uma luva ótima, extremamente resistente. E na hora de montar ela, é importante que você coloque. Por quê? O seu cliente vai comer essa salada. Então, quando você, quando usar a luva. Isso aqui é importante. Alunas, vocês aprendem isso lá dentro do meu negócio saudável. Mas eu preciso reforçar aqui para todos. Quando você pega, tem que pegar realmente nos ingredientes já prontos. Para as pessoas comerem, você tem que usar a luva. Então, por exemplo, vou enrolar uma panqueca. A pessoa vai comer aquilo lá. Ela não vai mais passar por nenhum processo de cozimento. Então, é interessante que você coloque a luva. A salada, monte com a luva também. Porque vão ser outras pessoas que vão comer, tá? Isso é questão de higiene, tá? Isso é questão que é extremamente importante. Além da higienização dos ingredientes, na montagem também você precisa ter essa preocupação. Então, luvas de vinil são excelentes, tá? Ela, como eu falei, não tem pozinho. Ela é ótima aí para você manusear. Quando não usar luvas, na hora de fazer mesmo a comida, na hora de ir para o fogo. Porque a luva aí pode se tornar perigosa. Porque com o aquecimento ela pode queimar. E isso pode grudar na sua mão. E isso não é bacana. Então, quando usar a luva. Quando você não está no fogão. E quando você está manuseando o ingrediente que a pessoa já vai ali já comer, tá? Então, tudo isso também eu ensino no meu curso de saladas. Por quê? Você precisa ter esse cuidado na hora da higienização, tá? Alucimar. Cabelo da mesma forma. Gente, dentro do meu negócio saudável. Alunas, vocês aí que vão se tornar alunas do meu negócio saudável. E vocês que já estão. Lá dentro eu compartilho com vocês as diretrizes e as normas de como vocês devem se portar na cozinha, tá? E como deve ser o ambiente, o que você precisa ter de cuidado na sua cozinha. Para que você não tenha nenhum problema. Então, eu estou aqui dando a aula. Quem vai comer essa salada sou eu. Estou aqui falando em cima. Inclusive, falar não é uma coisa que pode ser feita, tá? Na cozinha. Porque a gente, agora, depois do Covid, mais do que nunca, a gente sabe que a gente está sempre liberando gotículas de salida. Então, essas comidas que eu faço aqui falando, ensinando vocês. Gente, sou eu, o Gabriel, minha família que come. Bom, mas, para a venda, você precisa ter diversos cuidados aí que vão ser importantes. Questão de cabelo, questão de unha. Inclusive, a unha eu sempre pico, né? Você sempre me vem aí raramente, raramente. Eu venho para a cozinha fazer receita para vocês com esmalte. Para tentar dar o exemplo para vocês. Eu vejo uma galerinha aí de esmalte. Não pode, tá? Porque pode igual aqui. Eu estou aqui mexendo no alimento e pode acabar contaminando o alimento. Então, são uma série de cuidados que a gente precisa ter. Bom, então, aqui, agora, vamos pesar a nossa salada como um todo, tá? Ó. A nossa salada tem 270 gramas. Como eu falei para vocês, tá? Essa é uma salada que, ela pode substituir, sim, uma refeição. Porque nós temos, ó, o molho. Temos verduras. Temos uma fonte de proteína. A fonte de carboidrato acaba sendo milho, tá? O milho, sim, é uma fonte de carboidrato. Porém, é uma fonte de carboidrato riquíssima em fibras. E é aqui que entra também, mais uma vez, a importância de vocês aprenderem, pessoal, que está lá no tripé da gastronomia saudável, dentro do meu negócio saudável. Vocês aprendem a identificar o que são proteínas, o que são fibras, o que são carboidrato. Como que você pode combinar para que você faça uma salada equilibrada, nutricionalmente falando, tá? Então, aqui nós temos o hortelã, por exemplo. Vou falar de alguns benefícios, inclusive, agora dos alimentos. Por quê? Quando a gente monta a nossa salada, dentro do meu negócio saudável, além de ser uma receita saudável, além de você aprender a produzir e ficar gostosa, tem toda a questão dos benefícios. Lembra do BTD, que eu falei para vocês? Que você precisa saber falar quais são os benefícios deste alimento, dessa preparação para as pessoas que vão consumir, porque dessa forma você mostra que você tem conhecimento, você mostra que você foi capacitado para produzir uma salada como essa. Então, aqui nós temos o iogurte, que é uma fonte de proteína, tá? É uma fonte, realmente, de gorduras boas, porque daí a gente adicionou, depois, o molho por completo, o azeite de oliva, adicionamos a pimenta do reino, o sal, pode ser o sal tradicional, tá? Não tem necessidade de ser sal do Himalaia, sal rosa, sal do soque, sal light, não. Porque eles salgam menos, aí vocês acabam colocando mais. São ingredientes caros. Então, o sal, aquele tradicional, é só utilizar uma quantidade menor. E o hortelã, ele tem função digestiva. Então, é um molho que, além de auxiliar no frescor, ele também vai auxiliar na digestão, tá? Aí nós temos o pepino também, que é riquíssimo em fibras, riquíssimo em água. O frango é uma ótima fonte de proteína, uma proteína magra, tá bom? Então, o milho, que aqui, no caso, esse milho, ele é fonte de carboidrato. E esse milho que eu estou utilizando, gente, ele é aquele milho enlatado, sim. Porém, é aquele milho que não contém sal. Então, existe já, hoje, no mercado, algumas marcas que ele é cozido e sem adição de sal e açúcar. Então, a gente reduz bastante a quantidade de sódio, por exemplo, nessa receita. Por quê? Tem algumas marcas que colocam uma grande quantidade de sódio, de sal, no cozimento do milho. Então, a gente precisa também estar atento a isso. Até porque, gente, eu falei, né, do sal do Himalaia, do sal rosa. Ai, família, eu vou utilizar para ter mais nutrientes. Mas você vai buscar nutriente no sal? Olha quantos nutrientes nós temos aqui a partir dos alimentos provenientes da terra. Alimentos que realmente vão nos fornecer nutrientes. Então, você não vai ficar pensando em nutriente do sal, tá? Minerais do sal, não. Pense nos minerais, nas vitaminas, nos nutrientes provenientes dos alimentos. E nós temos também o agrião aqui, né? Que é uma folha que pode ser utilizada aqui para fazer a salada. Poderia ser a rúcula, poderia ser um alface, um alface roxo. Mas a ordem precisa ser essa. Os ingredientes que menos têm impacto ao encontrar comidade. Pensa que você joga o molho aqui em cima, deixa ali na sua geladeira. O que acontece com as folhas? Elas murcham. Eu vi uma pergunta desse espaço que eu fiz. Se podia intercalar as folhas. Então, não. Por quê? Se... Repete a pergunta. Ah, tá. Perguntaram se pode ir intercalando as folhas. Não. As folhas são sempre as últimas. Elas precisam estar bem secas para você montar a sua salada. Porque as folhas com umidade, elas murcham. Então, aqui a gente sempre vai colocar os ingredientes que podem ter contato com a umidade. Tá? É um molho Caesar delicioso. Dorvina, não. Esse é um molho refrescante. Esse é o de iogurte com hortelã. Tá? O molho Caesar é outro. Alguém quer aprender o molho Caesar? Alguém quer aprender diversos outros molhos? Posso contar qual que é a novidade que eu tenho para eles? Vamos só ver se tem mais alguma dúvida. Vou contar a novidade, então. Quais são as novidades? Lembra o que eu perguntei para vocês? Estão preparados? Estão preparados? Vamos lá. Tá bom, conto. A Fátima perguntou. É possível colocar atum ao invés do frango? Ô, Fátima, você estava ouvindo o que a gente estava falando aqui antes da live? Eu e o Gabriel conversamos sobre isso. Gente, poderia, tá? Ser o atum. A história que o Gabriel falou para eu contar é que, não sei se quem me acompanha aí há mais tempo, lembra da época que eu estava grávida, eu estava com uns três, dois, três meses ainda. E aí eu... O que mais, né, amor? Não lembro. Eu estava no Pilates. Foi o dia que eu estava no Pilates. Aí começaram a falar sobre patê de frango. E do nada, gente, me veio patê de atum na cabeça. Cheguei em casa, dez e meia da manhã, peguei uma lata de atum. Peguei um pote de iogurte natural, inclusive o meu molho de atum, meu patê de atum, meu molho de atum, que eu faço também, que já já eu conto para vocês como vocês vão aprender o meu molho de atum também, eu faço com iogurte natural. Peguei uma lata de atum, peguei um copinho de iogurte natural, cebola, sal, pimenta, tomate. Gente, eu comi dez torradas lotadas de patê de atum. Me deu desejo de atum. Aí hoje o Gabriel falou assim, vamos colocar atum. Eu falei, amor, só de pensar no atum ainda não me desce, entendeu? Acho que eu comi tanto aquele dia que ainda não está me detendo. Mas pode sim. Carne de teada, brincadeiras à parte. Carne de teada, carne moída, pode estar aqui. Frango, pode estar peito de frango em cubos, grelhado. Existem várias combinações que você pode utilizar. E o mais interessante é que você pode brincar exatamente com os ingredientes. Não é porque eu coloquei pepino que sempre tem que ser pepino, não é porque eu coloquei frango, tem que ser sempre frango, milho e o agrião, tá bom? Mais alguma pergunta aí? Prazo de validade, sempre de um dia para o outro, tá? No máximo dois dias aí na geladeira, tá bom? Então recomendo. Porque se você já vai vender para o cliente, eu ouvi isso uma vez de uma aluna e eu achei muito interessante. Ela falando assim, os nossos preparos precisam durar na geladeira do cliente. Então se você tem há dois dias já a salada ali, depois de dois dias você vai vender, quando chegar para o seu cliente ele já vai ter que consumir. Se ele não for consumir naquele dia, ele pode acabar perdendo. Então faça do dia que você for fazer. Como eu falei, é um preparo fresco, isso aqui não pode ser congelado. É um modelo de negócio, diferentemente dos congelados, tá? Então é um modelo de negócio, mas é um produto, é um tipo de produto que você pode vender extremamente lucrativo. Como eu falei, gente, ó, com pouquíssimo hortelã a gente fez o molho, com pouquíssima quantidade do pepino, pouca quantidade de frango, milho, agrião. Então é sim um preparo extremamente lucrativo e que você pode fazer com N ingredientes. Inclusive, quero contar para vocês qual que é a novidade para todos vocês, novos girassóis do meu negócio saudável. E para você, que ainda também não entrou e vai fazer a sua matrícula hoje. Nós vamos liberar para vocês mais um bônus. Na verdade, dois bônus. Vocês falaram para mim que vocês querem aprender a fazer saladas no pote como esse. Você que entrou aí no meu negócio saudável, você viu que o meu curso de saladas não está liberado para você. E nem o meu curso de molhos saudáveis. Mas como bônus para todos vocês que forem entrar nessa turma, nós vamos liberar o meu curso também. O meu curso de saladas no pote e o meu curso de molhos. São mais de 20 molhos, 23, 26 molhos para você colocar em saladas. Como eu falei, para você usar em churrasco, tem molho de alho, tem molho Caesar, tem molho de atum, tem esse molho refrescante, tem o molho picante, tem o molho agridoce, tem o molho de orégano, tem o molho de laranja, tem o molho de maracujá, tem o molho de abacaxi. Gente, são muitos molhos lá para você aprender a fazer saladas e também utilizar para outras coisas. Eu mostro para vocês e falo com o que ele combina, como que você pode utilizar e fazer esse molho. E as saladas no pote, eu ensino tanto a fazer em potes de plástico como esse, assim como também ensino a fazer em potes de vidro, que pode ser um outro modelo de negócio. Então, tem lá várias receitas feitas em potes de vidro e em potes de plástico, mas com diversas combinações. Tem a receita, tem a salada gaúcha, tem essa salada refrescante, tem a salada havaiana, tem várias receitas, várias combinações. E eu ainda ensino vocês e dou sugestões de substituições que vocês podem colocar aqui na salada de vocês. E aí, gostaram dessa novidade? E para quem já é aluna? Para você que já é aluna também, tá? Vamos liberar para todos vocês, já está lá na plataforma. Quem já é aluna, a gente já liberou, mas para quem vai entrar agora, não estava liberado, mas a gente vai liberar para você o nosso curso de saladas no pote e o curso de molhos saudáveis. Amor, até quando? Até amanhã. Até amanhã? Quem quiser sua matrícula, até amanhã. Então, corre para você fazer sua matrícula, caso você ainda não tenha feito. Porque pensa comigo, você não vai aprender apenas a fazer marmitas. Ó, mas vamos lá. O meu negócio saudável é longe de ser uma formação para você aprender a fazer só marmitas. O que você aprende? Vamos lá, alunas, me ajudem. Lá tem receita de marmitas, de sucos naturais detox. Tem um curso completo de sucos naturais detox. Tem sopas de caldo. Temos bolos funcionais. Bolos sem glúten, bolos sem lactose. Temos sobremesas saudáveis para você agregar no seu cardápio. E agora, quem quiser a sua matrícula até amanhã, lembrando que metade das vagas já foram preenchidas. Mais da metade das vagas já foram preenchidas. Vai ainda ganhar o nosso curso de saladas no pote. Saladas no pote como essas. E o meu curso de molhos saudáveis. Vai estar liberado para vocês. Ok? Então, você que ainda não fez... O que eu falei? Não. Ah, se você ainda não fez a sua matrícula no meu negócio saudável, você vai fazer o seguinte. A gente já já vai encerrar essa live. Você que está no YouTube, o link para fazer a sua matrícula está aqui embaixo, tá? Clica no link e corre. Porque se você deixar para amanhã, você pode acabar esquecendo. Esse bônus pode acabar acabando. Acabar acabando. E eu quero que você aproveite para você aprender a fazer saladas no pote para vender. Saladas no pote para você e para a sua família. Saladas no pote extremamente saborosas. E, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Está dando reflexo da luz? Tá. Mas... Está dando para ver, né? Brilha a luz. Olha que linda, gente. Olha as camadas. E se você não sabe montar ela da forma correta, você acaba perdendo aí essa belezura da salada. Tá? E, ó, você que está aqui no Instagram também. E para você que está no Instagram, o link está na minha bio. Então, você corre. Assim que a gente finalizar a live, não perde tempo. Porque, como eu falei, a qualquer momento as vagas podem se encerrar. Hoje já é o segundo dia que está liberado para você fazer matrícula. Eu nunca sei. Eu tenho uma caixinha de surpresas aí. Quando é que a gente vai fechar as matrículas? Ok? Então, estejam realmente aí atentos. Ah, eu estou deixando para depois. Já corre. Já faz essa matrícula. Porque só fazendo a sua matrícula até amanhã é que você vai ter também como bônus, como mais um presente. Como eu falei, gente. Essa turma foi a melhor. Está incrível. Realmente, está aí para vocês o curso de saladas e o curso de molhos. Ó, Lucinha Nutri, estou me sentindo uma estudante de nutrição. Gente, o que vocês aprendem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que vocês aprendem dentro da formação Meu Negócio Saudável? Muitas coisas eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi na minha pós-graduação. Muita, muita coisa que eu compartilho com vocês que eu não aprendi na minha faculdade. Eu aprendi com a minha vivência, na minha pós-graduação, estudando fora. Então, é muito mais do que uma faculdade. Entende? Muitas alunas falam que o Meu Negócio Saudável realmente é mais do que uma faculdade. Inclusive, eu quero saber, novos girassóis, eu quero que vocês deem uma nota para o Meu Negócio Saudável. De 0 a 10. Qual é a nota que você está dando para você que está assistindo as aulas do Meu Negócio Saudável? Claro, você que já viu, você que já começou a assistir. Que nota você dá? De 0 a 10, tendo 0, péssimo, arrependi. Ou 10, tendo excelente, meu Deus, eu estou amando, estou gostando, estou amando me capacitar. Me contem aí, qual é a nota que vocês dão para o Meu Negócio Saudável? Amor, o pessoal está pedindo muito para te informar, mas não tirar uma fotinha. É, eu tenho que mostrar como é que você faz para temperar a salada, né? Mas vamos tirar uma foto, porque ela está tão linda. Vamos lá, vamos tirar um print. Aliás, vamos... Primeira foto. Primeira foto, deixa eu tirar. Não, esses ortenãs aí estão tão lindos. Então, deixa aqui. Só vira ele para cá, o limão também, aqui na frente. Então, vamos lá, vamos arrumar. Ah, nossa, hoje é mais do que 10 mil, 10 mil, 11 mil, 10, maravilhoso. Que bom, olha só, você que ainda não fez a sua matrícula, o que você está perdendo? Olha o toque que você está perdendo e o que você está esperando, tá? Corre, fico muito feliz, gente, de verdade. Era só isso que vocês estejam gostando. É uma satisfação imensa isso, viu? Vamos tirar uma foto antes de brincar lá. Aqui, tá bom? Bonito? Mostra aí mais para frente. Deixa eu ver o enrolado mais bonito dela. Era aquele mesmo. Aqui, né? Não, vira um pouco mais. Assim? Vira, 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 vira. Aí. Aí? Estica ela para mostrar bem. Aí... Vai ser a capa da live. Agora volta ela um pouco para dar um foco no seu rosto. Aí... Aí querem tirar o print também, mostrar que vocês estão aprendendo a fazer saladas no pote também, falando para o seu cliente, se você quiser, se você for trabalhar com saladas no pote, que é uma ótima opção aí, agregar no seu cardápio, que pode ser uma possibilidade. Não estou exagerando. Esse curso foi o melhor investimento da minha vida. A Mônica Evelyn. Ai, gente, eu fico muito feliz. Porque, assim, olha, eu valorizo muito o dinheiro de cada um de vocês. Eu realmente sei o poder de transformação do meu negócio saudável na vida de vocês. Se eu ouvi esses dias uma pessoa falando isso e eu vou falar mesmo, porque, assim, fez muito sentido para mim. Se algum dia o que eu estiver ensinando ou a formação do negócio saudável não fizer mais sentido para vocês e realmente não impactar mais vidas, eu paro. Eu paro. Eu não continuo. Mas por que eu continuo? Porque eu ouço histórias de vidas transformadas a partir deles. E esse é o meu propósito. É ver que pessoas puderam ter as suas vidas transformadas através do meu negócio saudável. E muito mais do que simplesmente o ganho financeiro. Claro que existe o ganho financeiro. Nós precisamos. A gente está trabalhando para ganhos financeiros. Mas, além disso, toma-se as conquistas, as realizações, os sonhos realizados. Mas, aquela pessoa que hoje se sente bem, faz o que gosta, para mim é isso que vale. Sabe? Além, claro, do ganho financeiro. A gente fala para você, você vai construir um negócio que pode faturar de 6 a 10 mil reais. Isso é extremamente convidativo. Todo mundo aqui, eu sei que quer. Mas é além disso. É muito mais do que isso. Quando eu comecei no meu negócio saudável, lá na primeira turma, pouquíssimas alunas. E hoje, aos poucos, a gente foi crescendo. Aos poucos, a gente foi evoluindo. Aos poucos, a gente foi realmente transformando a vida de cada vez ainda mais alunas. E a sua vida pode ser transformada também, se você entrar, se você estudar, se você se capacitar. Então, o que você está esperando? Estou esperando a próxima vez? Eu não sei quando vai ser a próxima vez. Estou esperando a outra oportunidade? Quando? Até quando você vai ficar deixando para depois? Até quando você vai fazer depois? Aquilo que você tem que fazer hoje. Então, eu quis fazer essa falada no pote. Contar essa novidade. Que para você que fizer a sua matrícula até amanhã, você vai além de todos os bônus que estão disponíveis para você. Além de todo o conteúdo que tem dentro do meu negócio saudável. Você ainda vai ganhar mais do meu curso de salada, mais do meu curso de bolhos. Tá? Então, corre para fazer a sua matrícula. Você que está no YouTube, realmente, clica aí no link que está aqui embaixo. Você que está no Instagram, clica no link da Abril. Tá bom? A Yane está aí com a gente, ó. Não? Ah, eu achei que ela estava aqui com a gente. Mas a Yane, gente. Ela mandou uma mensagem para a gente esse dia. E ela falando assim. Durante a live, inclusive, ela falou que é uma aluna que fatura mais de R$17 mil por mês. Com o seu próprio negócio de preparações saudáveis. Então, são diversos e diversas alunas que realmente fazem aí e conseguem ótimos resultados. Ó, Mayne, estou tentando antecipar meu FGTS para fazer a descrição. Ah, tá. A Yane fez isso. A Yane fez isso, tá? Para adquirir o meu negócio saudável. E hoje, ela já conseguiu aí ter um resultado incrível. Então, vai dar certo, tá? Vai dar certo. Vamos que vamos. Tem mais alguma coisa, gente? Tem mais alguma dúvida que vocês precisam, querem tirar? Vão me contando aí nos comentários. Gostaram da nossa salada? Gostaram da novidade? Quem aí agora vai sim correr agora e vai fazer a sua matrícula? Amor, eu já voltei para liberar. E assim que a gente finalizar a live, vai estar liberado. Assim que a gente finalizar a live, o curso de saladas, o curso de molho já vai estar disponível para vocês. Então, corre. Aproveita. Quem já vai agora e vai fazer a sua matrícula? Fala, eu vou agora. Se você vai agora, manda aí para mim nos comentários. Eu vou agora. Eu não vou perder essa oportunidade. Manda aí nos comentários que eu quero saber quem vai agora fazer a sua matrícula. E parar de adiar isso. E parar de deixar para depois. Talvez você possa estar esquecendo. Algumas pessoas, meu Deus, esqueci. Corre lá agora e faz a sua matrícula que ainda estão abertas. Mais da metade das vagas já foram preenchidas. Ok? Show, gente. Eu fiz uma inscrição. Muito feliz em começar. Estou no curso. Show. Sobre peito de frango. Fiz minha inscrição. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Não estou conseguindo entrar no site. Qualquer dificuldade em fazer a sua matrícula, tá? Chame aí o nosso suporte. Qualquer dificuldade em acessar a plataforma, chame também. Ó, a Ana Patrícia Barros falando. Eu vou fazer minha matrícula. Então, corre lá, tá bom? Estou com o meu cartão com limite de 850. Hoje, tentei arrumar o restante e não consegui. Mas Vanderleia, né? Vanderleia Moraes. Vanderleia. Continua. Vai à luta. Você está muito perto. Está muito próximo de você conseguir. Vai dar certo. Acredita. Confia. Hoje, olha. Dorme com a confiança de que amanhã você vai conseguir fazer a sua matrícula. Tá bom? Então, valor de venda da salada. A Fátima perguntou. Gente, isso, como eu falei com vocês, vai muito de acordo com o peso total. Vai muito de acordo com os ingredientes que você utilizou. Então, um dos primeiros passos que você precisa fazer é pegar todos os ingredientes que você colocou. Você viu que eu fui pesando todos eles? Por quê? Dessa forma, você vai saber o quanto que você colocou de cada um deles. E aí, você pega o seu cupom fiscal. O quanto que você gastou. Isso em relação aos alimentos. Aí, você soma também o valor da embalagem. Isso vai muito de acordo com a sua realidade. Se você fizer as compras da forma correta, tá? Economizando. Se você comprar nos locais certos, você consegue ter um lucro maior, né? Porque você vai conseguir cobrar um preço fazendo toda a pesquisa de mercado, da forma como eu insisto para vocês, tá? Mas, em média, por exemplo, você poderia vender uma salada um pouco maior que essa por mais ou menos 17, 20 reais. Mas isso é uma realidade ruim aqui com os cálculos que eu faço aqui. Mas você precisa fazer o seu cálculo, tá? Porque se você for se basear no meu preço e se você for se basear no preço dos seus concorrentes, você pode acabar não tendo lucro. Então, por isso é tão importante você saber como precificar e fazer da forma correta. Ok? Show? Não me arrependo. Ah, me arrependo por não ter feito esse curso antes. Show. Então, todos vocês aí que ainda não fizeram a matrícula de vocês, corre. Faz a matrícula para vocês não perderem a oportunidade de aprender o nosso curso de saladas e também o nosso curso de molhos. Corre agora que eu vou estar te esperando lá de cá para escrever o seu nome lá no post-it, lá no mural dos alunos. Um beijo no coração de vocês e te espero do lado de cá, hein? Ah, amanhã tem live. Amanhã vamos ter mais uma live? Temos um tema já? Não? Vou, vou. Amanhã eu vou contar o que a gente vai ter na live de amanhã. Então, amanhã às 19h30 nós estaremos juntinhas de novo.